Governador Carlos Moisés da Silva faz leitura da mensagem anual ao Parlamento e abre oficialmente os trabalhos do ano legislativo. Em entrevista coletiva, Moisés reafirma a aproximação com a Assembleia e confirma envio da reforma da Previdência. O Redação TVA desta terça-feira, 2 de fevereiro, já está no ar. Boa noite. O Governador Carlos Moisés da Silva abriu hoje oficialmente os trabalhos do ano legislativo ao fazer a leitura da mensagem anual ao Parlamento catarinense. No pronunciamento, o Governador fez um resumo das atividades desenvolvidas pelo Executivo no ano passado e falou sobre a expectativa para 2021. O Governador Carlos Moisés da Silva chegou ao Palácio Barriga Verde por volta das 3 horas da tarde e foi recebido pelo Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que o conduziu até o plenário para a realização da sessão especial. Declaro solenemente abertos os trabalhos legislativos referentes à terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura. A mensagem anual do Governador está prevista na Constituição do Estado como a solenidade que abre o ano no Legislativo. A sessão especial contou com a presença dos presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas de Santa Catarina, do Procurador de Justiça do Ministério Público, de secretários de Estado, titulares de autarquias e outros órgãos estaduais e prefeitos de vários municípios catarinenses, além dos deputados estaduais. Alguns parlamentares aproveitaram para fazer manifestações. O Governador começou a mensagem destacando que a pandemia de Covid-19 e os eventos climáticos extremos que atingiram as mais diversas regiões do Estado acabaram transformando 2020 num ano de oportunidades. Das mazelas da pandemia, construímos um novo modelo de saúde pública para Santa Catarina, regionalizado, descentralizado, com foco nas parcerias com os hospitais filantrópicos, com as secretarias municipais de saúde. Conhecimentos foram compartilhados e construídos a muitas mãos. Leitos clínicos, leitos de UTI foram abertos, respeitando as necessidades regionais e evitando a concentração em poucas cidades. Profissionais foram contratados sob a mesma lógica. Recursos foram assegurados aos hospitais filantrópicos, que têm sido grandes parceiros no atendimento de quem mais precisa diuturnamente. A implantação de um modelo inovador na educação com o uso da tecnologia também foi destaque na mensagem. O governador lembrou que o que era um projeto piloto com a pandemia se tornou padrão na rede estadual de ensino. A adoção da plataforma Google Classroom transformou o jeito de aprender e ensinar em Santa Catarina, criando novas possibilidades de aprendizagem e de interação entre alunos e professores. Um movimento que envolveu mais de 420 mil alunos e também cerca de 40 mil profissionais, entre professores, gestores, especialistas e assistentes. Isso sem deixar de atender professores e alunos sem acesso a computadores ou internet, que passaram a receber material impresso, assegurando a todos o direito à educação. Outro destaque foram os bons resultados do agronegócio. De acordo com o governador, o setor, que é responsável por 31% do PIB catarinense, bateu recordes de exportação. Novas linhas de crédito foram criadas, sementes foram distribuídas para a recuperação do plantio, equipamentos e materiais foram destinados à reconstrução de casas e propriedades atingidas. Ações específicas foram criadas para minimizar os efeitos da estiagem num trabalho conjunto entre a LESC e o Governo do Estado. Forças somadas para melhorar Santa Catarina. O governador citou as parcerias que vêm permitindo a realização de obras de infraestrutura. Todos juntos estamos tirando obras históricas do papel. Os senhores são testemunha disso. E finalizando muitas outras, como, por exemplo, a duplicação do eixo industrial de Joinville, a duplicação do trecho estadualizado da BR-280, no norte, a macroadutora do rio Chapecozinho, a pavimentação entre Ouro e Jaburá, no oeste, a contenção na serra do rio do Rastro, aqui na serra, a revitalização da SC-401, na capital, a duplicação da rodovia Antônio Raio, no vale, a construção das pontes sobre o rio Araranguá e entre Tubarão e Capivari, no sul. E muitas e muitas outras obras que estão em execução. A parceria com o Parlamento catarinense, incluindo o pagamento das emendas impositivas de cada um dos deputados, incluídas no orçamento, também foi destaque no balanço feito pelo chefe do Poder Executivo. O rei com os senhores, o pagamento das emendas, todas elas sem distinção alguma, porque visam o desenvolvimento do nosso Estado. Foram mais de 600 milhões de reais. E assim, quando todos trabalhamos juntos, unidos, tendo em vista o mesmo objetivo, que é o bem de Santa Catarina, os resultados se potencializam. Não só chegam, como chegam mais rápido e ainda mais surpreendentes. Para o bienio de 2021 e 2022, o governador prevê um investimento superior a 10 bilhões de reais. Para os próximos dois anos, mais de 10 bilhões de reais serão investidos na retomada ainda mais intensa da nossa economia, na disponibilidade hídrica do nosso Estado e também, como não poderia deixar de ser, na infraestrutura. Onde e como vamos investir, o que iremos priorizar, isto iremos definir juntos, com diálogo, conciliação e trabalho integrado. Esta é a maior e mais importante oportunidade que construímos e conquistamos em 2020. A oportunidade de nos reaproximar, de reconstruir pontes, de conciliar ideias divergentes. O presidente do parlamento concordou com o governador que 2020 foi um ano de grandes desafios que acabou oferecendo oportunidades e falou da importância da regionalização da saúde. A maioria dos deputados reside em locais distantes aqui do litoral catarinense. E lá no dia a dia a gente sente a importância de termos esses polos para tratamento e encaminhamento de saúde, efetivamente atendendo a população e levando elas a essas oportunidades de não necessitarem o deslocamento dos seus pacientes até o litoral de Santa Catarina. Então, este momento de dor e de sofrimento também nos trouxe uma luz e uma certeza de que aquele modelo que nós temos hoje de levar saúde para o interior do estado de Santa Catarina, ele precisa ser intensificado cada vez mais porque o resultado é positivo na vida do catarinense. Nadal comemorou o pagamento das emendas parlamentares incluídas no orçamento, que permite a realização de obras e ações em todo o estado. Estas emendas, elas levam à sociedade, elas levam aos nossos municípios oportunidades que somente os deputados e as deputadas, através de uma conversa muito próxima com as nossas lideranças, conseguem identificar quais as necessidades que este município tem, quais as necessidades que essas comunidades têm e dentro do processo orçamentário aqui da casa a gente leva esta referência ao governo do estado de Santa Catarina para o atendimento dessas situações pontuais. O presidente encerrou reforçando a importância do trabalho integrado entre os poderes. O parlamento fez a sua parte juntamente com todos os poderes do intuito de dar a Santa Catarina respostas positivas e de auxiliá-lo também nos momentos de necessidade financeira do estado de Santa Catarina para o enfrentamento de todas essas adversidades que nós tivemos no ano passado. E com uma boa conversa, um bom relacionamento e aplaudir aqui com muito reconhecimento o nosso Ministério Público do estado de Santa Catarina, o reconhecimento ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, porque sempre foram muito sensíveis a esses momentos em que Santa Catarina precisava ter os poderes e órgãos sintonizados com o governo para agilizarmos e atendermos o cidadão com eficiência, com excelência e socorrê-los nos momentos de dificuldade. Após a mensagem do governador, a Assembleia Legislativa está pronta para retomar os trabalhos. A primeira sessão ordinária do ano está marcada para esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, às duas horas da tarde. E logo após ler a mensagem anual aos deputados, o governador concedeu uma entrevista coletiva aos veículos de imprensa presentes no parlamento. Acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, pelo líder do governo na Alesc, deputado José Milton Schaeffer, e pela vice-governadora Daniela Reiner, Moisés falou sobre o relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. Nós fomos muito bem acolhidos aqui na Assembleia Legislativa pelo presidente Mauro e toda a mesa que foi eleita no dia de ontem. E assim queremos continuar construindo esse relacionamento entre todos os órgãos e poderes. e não será diferente em 2021. Entendemos que o diálogo franco, como eu bem frisei hoje aqui, e a construção conjunta entre o governo do Estado e o parlamento pode apontar os melhores destinos para o nosso Estado. O governador também falou sobre a participação dos parlamentares na composição do governo estadual. A gente está em diálogo, claro que nós não vamos dialogar 2021 todo, isso tende a se encerrar, mas a participação de parlamentares, se não diretamente, mas pelo menos na composição de governo com indicação de profissionais que tenham, de fato, envergadura para estar à frente dos cargos públicos. O compromisso que nós assumimos com os parlamentares é de acolher eventuais indicações, mas nunca nos afastarmos da forma republicana que o nosso governo desenvolve até hoje. Não tendo compromisso com os erros, apurando qualquer erro, qualquer fato, e tendo pessoas à frente da máquina pública que sejam, de fato, honestas, que tenham cuidado com o dinheiro público e é assim que nós vamos continuar prosseguindo. O nosso governo, ele não muda, não perde as suas características pela participação do parlamento. Pelo contrário, os parlamentares que vêm participar do nosso governo vêm com a vontade de contribuir e somar ainda mais para que o Estado se torne cada vez melhor. A compra de 200 respiradores mecânicos no valor de 33 milhões de reais pagos pelo governo do Estado também foi assunto da entrevista coletiva. A saúde compra cerca de um bilhão de reais por ano, mais de 800 milhões por ano. É fato que nós temos uma compra que precisa ser explicada e os responsáveis precisam ser apontados. Essa é a posição do governo. Nosso governo não tem compromisso com o erro. E assim nós vamos buscar as respostas para que o catarinense saiba de fato o que aconteceu em Santa Catarina. Moisés também foi questionado sobre os planos para a realização de uma mini-reforma administrativa do governo e também sobre a reforma da Previdência dos servidores estaduais. Em relação à reforma da Previdência, nós pretendemos promover uma mini-reforma administrativa, provavelmente antes dela, ou de forma conjunta, pode ser encaminhada, com alguns aspectos relevantes que entendemos que após dois anos de governo nós precisamos ajustar na máquina pública de Santa Catarina e ao mesmo tempo queremos construir com as lideranças aqui das bancadas, enfim, com os parlamentares, fazer uma apresentação, uma demonstração do que se pretende avançar em termos de Previdência. Nós sabemos que a nossa Previdência do Estado de Santa Catarina, ela é deficitária em 5 bilhões de reais por ano. Os senhores são conhecedores disso, esse é um modelo que de fato não vai se sustentar para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Então, precisa haver uma intervenção. A possibilidade de privatização de portos em Santa Catarina também foi confirmada pelo governador Carlos Moisés. Nós estamos fazendo um movimento em relação a SCPAR e também aos portos. Naturalmente, em algum momento, os portos são colocados à disposição da iniciativa privada. Mas esse não é um movimento brusco, não é um movimento que se faz da noite para o dia, ele é construído e o aproveitamento de quadros próprios do Estado, profissionais, tudo isso tem que ser levado em conta na medida em que se faz qualquer mudança no modelo de gestão. O que nós sabemos é que os nossos portos podem dar muito mais do que eles dão aos catarinenses, podem ser mais superavitários, podem atrair mais investimentos e não será na mão do poder público que eles serão operacionalizados de forma mais eficiente, será na mão da iniciativa privada. Lembrando, então, que amanhã tem sessão ordinária a partir das 2 horas da tarde com transmissão ao vivo pela TVA. E o Redação TVA fica por aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, site ou redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho